Que dia 8, senhor? É só segunda-feira, dia 8 Muito boa tarde a todos Nessa segunda-feira, dia 8 de agosto De 2022 Nós estamos exatamente aqui Na rua Luiz Marais Alvaro Vento, Fortaleza, Ceará Nordeste, Brasil, América do Sul, Planeta Até a Via Láctea, Sistema Solar Universo, mostrando aí o bebê Querendo pegar a mimia, a mimia fugiu Mas o bebê continua Não abstrato, porém, muito embora Com tudo, toda a Via, Sérgio Machado Vai bem pra ali, Sérgio Vai, vem pra ali Não aponta pra lá, não, só pra cá Vai pra lá Tá me vendo legal, tá me vendo bacana Tá legal, tá legal Tá bonito, tá lindo Bem feito de cor Maravilha, muito boa tarde a todos Estou na sintonia do canal Afonso Machado Jornalista nesse exato momento Tudo bom, meu chefe, foca nele, Sérgio Fica nele, Sérgio Fica no caminho Tô fazendo caminhada aqui No canteiro central da Rua Lusmarães Ao vio de Fortaleza, Ceará, Nordeste, Brasil Mais gente passando, vai tocando Sérgio, vai mostrando Pra que as pessoas saibam como é grande Larga, bonita É utilizada a nossa rua E as pessoas vêm pra cá Fazer caminhada Pra melhorar, né A saúde, pra melhorar a qualidade de vida Respirando ar da rua Mais ecológica do universo Não obstante por aí Muito bom Contudo, todavia nós gostaríamos de falar pra você Pra você Que não teve a oportunidade Ou que teve a oportunidade Já esqueceu De vislumbrar O nosso grande Jô Soares Fazendo entrevistas Em seus programas de entrevista E tem também Em seus programas de humor, né Que são maravilhosos São todos aí no Youtube E você que quer ver o Jô Soares Entrevistando o Enéas Vocês lembram do Enéas Que é dia Meu nome é Enéas Eu achei Boa tarde, senhora Pouca nessa senhora Aí, Sérgio Volta pra cá Sérgio Volta pra cá Não demora Aí o cara O Enéas Era entrevistado No programa do Jô Aí o cara Diz Mas, Sérgio Por que que o senhor Diz Meu nome é Enéas Ele diz Porque meu nome é Enéas E por que que essa sua barba Nessa idade É tão pretinha Diz Porque eu pinto Se eu pinto É com preto Com tinta Ah, é com tinta Então, era Interessantíssimo Essa entrevista Que nós temos Com o grande Médico, né E político Enéas Que ele dizia Meu nome é Afonso Machado O nome dele é Enéas Pois é, Sérgio Vocês vão vislumbrar O Jô Soares Entrevistando How Sejas Ambos já estão No mundo espiritual Não eles estão Por aí muito embora Porque todavia já Estão aí As suas condições Pra você Vê-los Ouvir-los Vislumbrá-los Na hora que você Bem quiser Você escuta Jô Soares Entrevistando How Sejas Ariano Suassuna É Um grande, né Escritor Um grande homem Enfim Tá lá também No programa do Jô Sendo entrevistado Pelo Jô Enfim Foram mais de 14 mil entrevistas Que Jô Soares fez E eu acredito Que se não todas Mas quase todas Estão à sua disposição Aí no Youtube É só acessar O Youtube Digitar Entrevistas É Raul Seixas No Jô Soares É Ariano Suassuna No Jô Soares É Agildo Ribeiro No Jô Soares Também já partiu Mas está lá Você vai saber a história Então o Youtube Registrou toda a obra Se não toda Mas A parte mais importante Que eu posso dar Da obra Do Jô Soares Que foram justamente As entrevistas Documentando Os grandes homens As grandes mulheres As grandes pessoas Enfim Que o nosso Brasil Teve E que por lá Passaram Foram mais de 14 mil Entrevistas Que o nosso Grande Jô Soares fez Partiu para o mundo espiritual E também Até Tessi Gonçalves E meus pais Olha Olha o que vocês Vão encontrar Lolita Rodrigues É Hebe Camargo E Aquela Sérgio Que era muito Muito Uma grande humorista Também E Excelente atriz Rapaz Só andava as três juntos Bom Assista Coloca Lolita Rodrigues É Hebe Camargo E Agora esqueceu o nome Da outra Perfeito Oi É O Sérgio 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 Pois é Vocês vão encontrar Entrevistas Maravilhosas Com atores Atrizes Cantores Cantoras Personagens Do nosso Brasil Que já partiram Outros Que ainda Continuam conosco No Programa Do Jô Soares Aí no Youtube Eu tenho Tanto o Jô Soares Apresentando Seu programa Entrevistas Na Globo Como no SBT Mais Valeu Deus Valor Jesus Por mais um vídeo bacana E por mais um vídeo legal Curtam o Jô Soares E ele é realmente E continuo Sempre foi E sempre continuará A disposição de todos Aí no Youtube E ele é Realmente Assim como todos os seus convidados Sensacional Tchau Tchau pessoal Valor Jesus Focam ali no Neto No Te Dei Serra Serginho Tchau Tchau Tchau